Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 5 segundos pra você ganhar de presente o passe de batalha da temporada 3 de graça. Assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo como vocês podem ver a nova Zadelta Neo-Inglis que vai ser dada absolutamente de graça no Fortnite Party Royale. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E é o seguinte rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a nova mochila que vai ser dada absolutamente de graça em breve no jogo. E além disso foram vazadas várias coisas a respeito da nova temporada do Fortnite. E eu tenho praticamente todas as informações e vazamentos da próxima temporada. Então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo de todas as novidades e notícias do Fortnite Battle Royale. E bom, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. E lembrando que eu estou presenteando inscritos. Vou dar vários tipos de itens da loja, incluindo skins grátis e emoticons grátis. Agora se você quiser ter a chance de receber um presente grátis de mim, tudo o que você precisa fazer é ir nos comentários e deixar o seu like da Epic, qual plataforma você joga e qual item da loja de itens você prefere. Passe de batalha da temporada 3 do capítulo 2 ou skins da loja. Eu vou estar anotando o seu like pra quando lançar a próxima temporada do jogo, eu poder enviar um passe de batalha de graça para você. E me envie solicitação de amizade pro meu like GGALISTAR-YT. Eu estou adicionando todo mundo que está me enviando solicitação de amizade nessa conta. E por lá, eu vou poder enviar presentes absolutamente de graça para os inscritos do canal. E se você puder ir na loja de itens e me apoiar com a tag GGALISTAR-YT, você vai me ajudar demais e vai ajudar pessoas que nunca tiver skins no jogo a terem sua skin pela primeira vez. E além disso, você concorre a ganhar itens de graça no Fortnite. Se você tiver Instagram, mano, me segue lá, mano. Meu Instagram é GGALISTAR.oficial. O link está aí na descrição. Me manda uma foto lá, me apoiando com o seu like da Epic pra eu poder te adicionar. E cara, comenta muito aí nos comentários do seu like da Epic, porque literalmente eu vou adicionar todo mundo que comentar o like de plataforma nesse vídeo. E por favor, deixa nos comentários. Eu uso o código. Coloque o código GGALISTAR-YT pra eu marcar o seu comentário com o coraçãozinho. E não se esqueça de se inscrever no canal pra gente chegar na meta dos 250 mil inscritos até o final desse ano. Então se você não está inscrito no canal, já se inscreva. E bom, agora sim, vamos para o vídeo. Vamos lá então, gurizada. Começou mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, rapaziada. Ontem pela noite, às 10 horas, pra ser mais exato, no horário de Brasília, dia 1 do 5, aconteceu o evento ao vivo do DJ Major Lazer. Muita gente está falando que é do Major Lazer. Porém, rapaziada, na verdade, aquele cara que estava tocando a música não era o Major Lazer. E sim, o DJ conhecido como Diplo. Caso você queira pesquisar no YouTube, vocês vão ver que sim, é a mesma pessoa. E também eu acho que é muito fácil de identificar, porque a skin do DJ Major Lazer está na loja de itens. E aquele cara não tem nada a ver com a skin. Então, eu acho que vocês já podem perceber aí a semelhança zero. E bom, como eu ia dizendo, ontem à noite aconteceu esse evento ao vivo. Infelizmente, eu não pude assistir. Eu não estava online no Fortnite na hora. E a Epic Games anunciou 30 minutos antes, então nem deu tempo. E na verdade, não foi bem um evento ao vivo. Foi mais mesmo uma festinha lá no modo Party Royale. Se fosse um evento ao vivo de verdade, a Epic Games teria cancelado todos os outros modos de jogo e teria anunciado bem antes. Então, não adianta você ficar nos comentários reclamando, falando que esse evento ao vivo foi um lixo. Porque na verdade, nem foi um evento ao vivo. E bom, como eu ia dizendo, hoje, às 11 horas da manhã, aconteceu um reprise desse evento ao vivo. A Epic Games liberou novamente esse evento ao vivo. E muita gente estava achando que após assistir esse evento ao vivo, a gente ia estar recebendo essa mochila absolutamente de graça na conta. E infelizmente, isso não aconteceu. Provavelmente, a Epic Games está guardando essa mochila para vir mais tarde de graça para o jogo. Atualmente, ela não está de graça ainda no Fortnite. Com o lançamento do Fortnite Party Royale, muitos leakers já encontraram várias coisas relacionadas a isso no jogo. Eu já fiz um vídeo completo mostrando todos os itens de festa, balada e etc. Que vão vir para o Fortnite, se você quiser ver o vídeo, tiver interesse. E quando acabar esse vídeo, clica no card que vai aparecer na tela, para vocês poderem assistir esse vídeo. E como eu ia dizendo, foi vazado algumas skins de festa, que são essas que vocês estão vendo na tela. E quando essas skins vierem para a loja de itens, possivelmente, a gente vai estar recebendo a mochila grátis de asa de borboletas. E também tem outra maneira da gente conseguir essa mochila de graça. Completando alguns desafios que podem vir aí para o Fortnite. Após a gente completar alguns desafios do modo Party Royale, a gente pode estar desbloqueando essa mochila. Desafios simples, por exemplo, assista alguma coisa no cinema do Party Royale. Dance mais de um minuto no Party Royale. Desafios assim nesse gênero. E completando esses desafios, a gente poderia conseguir de graça essa mochila de asa de borboleta. Então quando a Epic Games lançar definitivamente esse modo de jogo Festa Royale no Fortnite. A gente vai estar recebendo absolutamente de graça essa mochila da borboleta. Enquanto a gente ainda não tem essa mochila no jogo, a gente criar teorias a respeito da nova temporada do jogo. Inclusive vou deixar uma teoria minha a respeito das novas skins da nova temporada do Fortnite. Fique com a teoria. E essas skins estão aqui por um motivo muito óbvio. A Epic Games não adicionou essas skins aqui no meio do Party Royale aleatoriamente. Caso vocês não saibam, não tenha assistido o último vídeo aqui do canal. Eu mencionei que essa skin vai ser uma das skins do passe de batalha da próxima temporada do jogo. No meu último vídeo eu falo que essa skin aqui ó, a Cavaleira Rubra, vai ser uma das skins do nível 100 da próxima temporada. Isso porque um vazador de dentro da Epic Games, um funcionário da Epic, anunciou que a gente vai ter uma skin versão feminina da skin do Cavaleiro Negro. Que é essa que eu estou equipado no passe de batalha no nível 100 da próxima temporada. E depois a Epic Games lança o modo Party Royale e adiciona sabe o que mano? A skin da Cavaleira Rubra aqui manos. E vocês podem perceber que ela não é tão parecida com a skin da Cavaleira Rubra. Ela tem muitos detalhes aqui da skin do Cavaleiro Negro. Então não sei mano, eu chuto que a Epic Games já colocou essa skin aqui pra dar meio que um spoiler da próxima temporada. E além disso a Epic Games adicionou aqui a skin do DJ Lhama pra combinar aqui com a situação que a gente se encontra. No modo Party Royale combina muito a skin do DJ Lhama. E além disso o DJ Lhama apareceu durante o evento ao vivo do Travis Scott no jogo. Então pode ser que a Epic Games esteja planejando fazer algo com essa skin dentro do jogo na história do Fortnite. O Jonesy tá aqui pra representar praticamente a história do Fortnite. Porque em todos os trailers o Jonesy acaba aparecendo aí como forma de protagonista das histórias do Fortnite. Então o Jonesy tá aqui pra mostrar isso pra gente. E essa skin aqui vocês devem tá se perguntando o que que ela tem a ver com tudo isso que eu tô falando mano. Recentemente no Twitter foi anunciado um estilo pra essa skin que os leakers encontraram dentro dos arquivos do jogo. Que é um estilo meio que robótico dessa skin que pode tá vindo pra loja de item. Ou até mesmo no próximo passe de batalha da temporada 3 do Fortnite Battle Royale. E esse estilo é esse que vocês tão vendo na tela. Os leakers já vazaram e todas essas skins tem alguma ligação com isso. Então deixa nos comentários o que que vocês acharam a respeito dessa minha teoria. Se tudo que eu falei foi baboseira ou faz um pouco de sentido. Na minha concepção de jogador de Fortnite sim, isso faz muito sentido. E outra teoria da comunidade do jogo é que a gente pode tá recebendo um pacote de lendas neon. Com essas skins que estão no meio do modo de jogo Battle Royale. Isso porque recentemente foi vazado um envelopamento de armas com essa temática neon. E além disso, no evento ao vivo do Travis Scott, a Epic Game estava testando esses efeitos neon nas skins. E se a gente perceber bem, a gente consegue ver alguns traços neon nas estátuas das skins que eu mencionei agora há pouco. Então pode ser sim que a gente receba esse novo pacote das lendas neon no Fortnite. E deixa nos comentários o que que vocês acham a respeito dessas duas teorias. E além disso, já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo um novo pacote que a gente vai tá recebendo em breve no Fortnite. Que é dessa skin amarela muito da hora que esse sim é confirmado que vai vir pro jogo. Provavelmente ele vai custar 31 reais ou até mesmo menos. E junto com ele a gente vai tá recebendo V-Bucks, uma picareta e uma skin. E esse sim é confirmado que vai tá chegando em breve no Fortnite. E bom rapaziada, depois desse chá de informações que vocês receberam, eu quero pedir pra todos que vocês estão assistindo esse vídeo se inscreverem aqui no canal. Vamos tentar chegar aí a 220 mil inscritos, falta bem pouco. E se você puder se inscrever lá no meu canal secundário também, se inscreva, o link tá aí na descrição. O nome do meu canal secundário é GG Alistar 2. Tô tentando trazer uma live por dia lá no meu canal secundário, dando presente pros inscritos, jogando com eles. E também fazendo várias brincadeiras, como o mestre mandou e outfit com os inscritos. Então por favor, passe aí no meu canal secundário, estamos quase com 30 mil inscritos por lá. Então se inscreva, o link está na descrição. Por favor, me segue por lá. Se você também tiver Instagram, me segue lá no meu Instagram. Tô fazendo postagem nos stories todos os dias e eu acabei de postar uma foto por lá. Se você ir lá no meu Instagram e comentar seu nick e plataforma na minha última postagem, eu vou te adicionar. Isso você pode ter certeza. E lembrando que se você comentou seu nick e plataforma nos comentários do vídeo e ainda não chegou um pedido de amizade pra você, Provavelmente você escreveu errado e deu erro. Galera, eu estou enviando vários pedidos de amizade, mas está dando erro pra muita gente. Então por favor, verifiquem se vocês estão digitando seu nick corretamente e se vocês estão habilitados àquela opção de negar os convites automaticamente. Se você tiver habilitado isso, por favor, desabilite isso. Porque senão eu não vou conseguir te enviar um pedido de amizade. Como eu falei no início do vídeo, por favor, me envie pedido de amizade na minha conta GG Alistar Underline YT. Por lá, eu vou estar dando diversos presentes para os inscritos aqui do canal. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, cara, deixa o like e se inscreve no canal e se torna um membro aqui, velho, pra estar ajudando o GG, tá bom, manos? Assista o último vídeo que está aparecendo na tela. E um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto e é nóis. Fui!